Senhor, aqui estamos nós Senhor, aqui está a igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui está pai, as almas preciosas Senhor, que o Senhor escolheu nessa noite para ouvir pai a tua palavra, pai querido, começa meu pai agora, do alto do teu trono supremo, começa pai alcançar cada pequenino, cada alma que está aqui, eu não conheço pai o sofrimento, eu sei o que está passando com eles, mas eu sei de uma coisa, eu sei que o Senhor conhece cada um que está aqui, cada luta que estão passando, cada necessidade que estão passando meu pai, e o Senhor me mandou descer nesse bairro, para pregar para eles, que não está tudo perdido não, que ainda há esperança para essas almas, ainda há uma oportunidade, porque o Senhor que mandou, eu vim aqui nesse lugar falar para eles, erga a cabeça, olhe somente para Cristo, olhe somente para o céu, porque esse tempo aqui vai passar e está passando, mas Jesus Cristo, ele é o único, digno de todo poder, e ele já começa agora a alcançar os corações de vocês, ele já começa a esquentar o teu corpo, ele começa a já contemplar o teu pensamento, o teu coração, ele já começa agora a esquadrinhar, porque a palavra de Deus diz para mim, que ele esquadrinha o coração do homem, ele esquadrinha a mente do homem, meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu quero dizer para você, essa luta que você está passando, não é nada, não é nada, meu irmão, meu irmão, você quem sabe deve ter pensado que Deus esqueceu de você, Jesus jamais esquece dos dele, jamais esquece dos pequenos pequenos, Jesus, não esquece de ninguém, o mundo pode te abandonar, meu irmão, o mundo pode te abandonar, o teu irmão pode te abandonar, a tua mãe pode te abandonar, mas Jesus Cristo jamais abandona, Jesus Cristo é o único, digno de todo poder, de toda glória, e ele está aqui hoje, com os teus anjos acampados nessa casa, alcançando cada morador desse bairro, alcançando o vizinho da direita, da esquerda, da frente e de trás, e hoje nenhum inimigo da alma vai poder ficar aqui, nenhum apotestado e nenhum principado aguenta o fogo do céu que desce do trono do Deus vivo, então hoje, meus amados irmãos, prepara o teu coração para receber um renovo, receber um chato de poder dentro de vocês, porque ele está vivo e ele escolheu para estar aqui agora vocês, porque vocês foram escolhidos, Jesus chamou, Jesus mandou escolher os pequeninos, aqueles que estavam doentes, os leprosos, mandou venha, venha socorrer, e nós estamos aqui para pregar para lá para vocês que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, dá uma salva de palmas para Jesus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, eu vou ler uma palavra de Deus, meus amados irmãos, glória a Deus, estava longe a família dele em Sodoma, uma cidade perversa, uma cidade contaminada pelo pecado, uma cidade onde que tinha o adultério, uma cidade onde tinha morte, uma cidade onde tinha tudo que não prestava, o pecado estava tão grande naquela cidade, que a cidade subiu, o pecado subiu até o trono de Deus, e lá do alto do trono de Deus, Deus mandou dois anjos naquela cidade, chegou dois anjos lá em Sodoma, e aqueles dois anjos foram até a casa de Ló, anunciar a Ló que ia ser destruída aquela cidade, mas o que aconteceu, meus amados irmãos? Ló, como era um homem justo que estava ali, ele deu atenção e ouviu a palavra de Deus, o que que eu quero dizer para vocês hoje? Não é dois anjos lá em Sodoma e Gomorra, é Deus enviando nós aqui hoje para anunciar para vocês que o tempo está se esgotando, o tempo está se acabando, estamos aqui como dois anjos do Senhor hoje, está eu e minha esposa aqui nesse bairro para falar para vocês que esse mundo está prestes a ser destruído, muitos já, meus amados irmãos, já desce o pó, muitos já morreram, um morreu de AIDS, outro morreu dessa pandemia do coronavírus, outro morreu de acidente, outro morreu matado, outro morreu enforcado, outro foi atropelado, então muitos já dormem o pó da terra, mas eu e vocês nós temos uma oportunidade, uma oportunidade em Cristo, uma oportunidade de seguir Jesus Cristo, uma oportunidade de abraçar Jesus, meus amados irmãos, não importa a tristeza que vocês estão sentindo no coração, porque Jesus disse para nós que ele é o príncipe da paz, ele é o socorro bem presente na hora da angústia, meus amados irmãos, Jesus, ele cuida de cada um de vocês, vocês estão vivos até agora, porque tem muitos aqui que já passou pelo vale da morte, muitos que estão aqui não era para estar vivo mais, escapou de morrer, não é que escapou não, não é que foi sorte não meu irmão, é que Jesus colocou a mão, é que Jesus guardou vocês, é que Jesus protegeu vocês da morte, porque ele tem um plano na vida de vocês, por isso que vocês estão vivos, não é à toa, não é coincidência, não existe coincidência, existe providência de Deus, coincidência para quem não conhece Deus, para quem não conhece o Senhor Jesus, a pessoa que está no mundo diz o que? Ah, foi sorte, coincidência, não, para nós que somos servos de Deus, foi providência, foi a mão de Deus que protegeu do laço da morte, do laço do passarinheiro, então meus amados irmãos, olha bem para você hoje, não importa o que vocês estão passando, meu irmão Flávio, você não sabe a luta que eu estou passando, a minha vida não está boa, está faltando dinheiro, está faltando pão na minha casa, meu irmão, quero dizer que o pão da vida está aqui hoje, o pão da vida está aqui hoje para saciar a tua fome, saciar a tua fome no mundo espiritual, porque Jesus Cristo é o pão da vida, ele é o caminho, a porta, e não há outro, não há outro caminho sem ser esse caminho do céu, que é Jesus Cristo, meus amados irmãos, vocês creem hoje que Jesus pode mudar a tua história? Vocês creem? Eu creio no poder de Deus, eu creio no sobrenatural de Deus, e nós vamos fazer uma oração hoje para a vida de cada um de vocês que estão aqui, eu quero dizer para vocês que não está tudo perdido, eu quero dizer para vocês que ainda há uma esperança dentro do teu coração, porque é um Deus livre eternamente, e trouxe vocês aqui para falar para vocês que tudo vai passar, mas as palavras dele jamais passará. Muitos já confirmou, meu pai falava que Jesus ia voltar, não voltou, o meu avô falou que Jesus ia voltar, não voltou, então acho que não volta mais, a palavra diz para mim que ele vai voltar, a palavra diz que ele vai rasgar o céu, o mais cedo, o mais tarde, meus amados irmãos, essa palavra vai se cumprir, queira nós ou não, então é hora de vocês se arrepender dos teus pecados, é hora de vocês tomar uma postura na presença de Deus, começa uma nova vida com Deus, Jesus, ele quer perdoar teus pecados, ele quer limpar você, mas irmão Flávio, eu vi tanta coisa errada, para Jesus não importa, meu irmão, para Jesus não importa, ele pega aquele um que ninguém dá nada, aquele que está jogando a sarjeta, aquele que é viciado em droga, aquele que está lá na maconha, no crack, na cocaína, ele pega e limpa, e transforma como o homem de Deus, e faz uma mudança que só ele pode fazer, só Jesus Cristo pode mudar o homem, só Jesus Cristo pode socorrer os abatidos, só Jesus Cristo, então há esperança para vocês, há uma esperança para a vida de cada um que está aqui, meus amados irmãos, se vocês crerem hoje nessa palavra, Deus muda a tua história, Deus muda o teu deitar e o teu levantar, ele muda, ele abre uma porta de emprego, ele envia pessoas de outro lugar para ajudar vocês, porque esse Deus existe e é real, amém? Dê uma salva de palmas! Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, nós vamos fazer uma oração agora, meus amados irmãos, para a vida de todos vocês que estão aqui, amém? Então eu quero que vocês coloquem a mão no coração de volta, coloquem a mão dentro do teu peito, em cima do teu peito agora, e fechem o olho junto comigo, e eu quero que vocês agora orem em alta voz comigo, fale assim, Jesus, me ajuda, Jesus, cuida de mim, Jesus, cuida da minha família, Jesus, limpa o meu sangue, limpa a minha alma de toda seta maligna, de toda seta do diabo, Jesus, cuida de cada um que está aqui, e daqueles que ficaram lá para trás na minha casa, Jesus, começa agora a operar na minha vida, Jesus, começa a operar, papai, começa a operar, papai, começa a curar, senhores, enfermidade, começa a curar, pai, as doenças, começa Jesus Cristo agora a tirar, pai, o ódio do meu coração, começa agora a tirar, pai, a mágoa, começa agora, pai, transformar a minha vida, Senhor, começa, Jesus Cristo, mudar a minha história, meu pai, muda a minha história, Jesus, muda o meu deitar, o meu levantar, Jesus Cristo, estou aqui, Senhor, da tua presença, meu pai, eu preciso de ti, diga, meus irmãos, eu preciso de ti, Jesus, eu necessito de ti, eu sou dependente de ti, ô glória a Deus, aleluia, Jesus Cristo, começa a operar agora, meu pai, começa a cuidar, pai, de cada um que está aqui, começa, Senhor, a operar na vida dos meus irmãos, começa, Senhor, Jesus Cristo, a entrar com providência, começa, Jesus Cristo, agora, a derrubar, Senhor, o gigante, começa, Senhor, Jesus Cristo, a derrubar o valente, meu pai, o espírito da bebida, o espírito da penetra que tem bebido na boca dessas pessoas, Senhor, seja repreendido pelo poder de Deus, pelo poder que é no sangue de Jesus Cristo, o espírito da morte que tem rodeado essa família, o espírito maligno, o enxu da morte que tem vindo rodear esse bairro, seja repreendido agora, a potestade, o principado, eu repreendo a miséria, eu repreendo o espírito maligno das trevas, em nome de Jesus Cristo, toda a obra do diabo, toda a obra do diabo, cai por terra da vida deles, aí soltando a vida desse homem agora, pelo poder de Deus, solta a vida dele agora, solta a vida desse homem que ainda precisa ser liberto desse vício maldito do inferno, querido Deus, vai tocando nele agora, toca no estômago dele, Jesus, toca no estômago dele e fala que ele venha para ter nojo de bebida, ele venha pegar nojo do vício da bebida, Senhor, venha mudar a história do meu irmão, muda a história dele, Senhor, vai mudando a história desse homem, Senhor, vai querido, toca na vida dele agora, toda a obra maligna, toda a obra de Satanás, Senhor, vai tocando, vai queimando, vai destruindo, toda a obra do diabo, em nome de Jesus Cristo, todo mal, solta, em nome de Jesus, todo mal, solta, em nome de Jesus, solta, em nome de Jesus Cristo. Jesus, obrigado meu Pai, por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos deu nessa noite, Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, porque o Senhor permitiu, somente o Senhor é bom, criador do céu e da terra, obrigado, Jesus, pelo fôlego da vida, obrigado pela saúde, obrigado, meu Pai, por ter cuidado de mim, obrigado, Senhor, por ter cuidado da minha família, obrigado por ter nos sustentado, Senhor, até esse presente momento, meu Pai, obrigado, Jesus Cristo, oh, meu Pai, obrigado, Deus, amém, meus irmãos? Glória, glória, glória a Deus, aleluia, Deus é bom, Deus é bom, Deus é maravilhoso, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, está todo mundo feliz? Amém? Amém? Não tem ninguém com dor agora, nesse momento? Está todo mundo bem? Todo mundo bem? Glória a Deus, né? Se tivesse alguém com dor, nós íamos orar de novo e Deus ia fazer o milagre, ia curar essa enfermidade, amém? Amém. Amém. Eu trouxe um lanchinho, um lanchinho lá, a gente vai pegar lá. Oi, pastor, pastor Fábio. O poder do sobrenatural de Deus que não está acontecendo hoje nas igrejas mais, olha, para você ver, tem um mal aqui, alojado, escondido, lá no oculto, se eu soltar, cai, se eu tirar a mão aqui, ela cai no chão, não está aguentando o poder de Deus, olha, olha, vê se é normal isso aqui, olha, está vendo? Aí, olha, é normal, esquina, filho, não é normal uma coisa dessa, né? É o poder de Deus, se eu soltar, se eu soltar, cai no chão, aí, olha, posso soltar? Olha, está vendo? Mas toda a obra amarela, todo o espírito imundo, espírito das trevas que tenha fomentado essas jovens espiritualmente, o demônio que quer colocar nela uma depressão profunda, quer ver ela chorando, quer ver ela triste, angustiada, isso, agora, em nome de Jesus, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Respira bem fundo, enche o pulmão de ar.